Olá, meu amigo, minha amiga! Nós estamos conversando sobre ecologia urbana, a ecologia na cidade. E uma das coisas que são importantes é o plantio e o cuidado das árvores que a gente tem nas calçadas. Você já deve ter percebido, quando há tempestades muito fortes, que várias árvores caem. Por quê? Em primeiro lugar, porque às vezes a prefeitura limita demais a área das árvores e quando elas vão crescendo, as raízes não têm como expandir e com a ventania muito forte elas caem. A outra questão é que as árvores na cidade precisam ser cuidadas. Isso significa uma supervisão, se existe alguma praga, uma prevenção. E infelizmente não se faz isso. Isso é uma obrigação da prefeitura. E depois, cada um de nós pode cuidar da árvore que está perto da sua casa. Essa tarefa você pode fazer. Como se cuida da árvore que está perto da sua casa? Observe a qualidade das folhas. Se tem alguma praga que você pode tirar ou pedir à Secretaria do Ambiente da sua prefeitura para fazer isso. E olha que bonito, gente. Esse aqui é um pé de romã. Alguém que mora aqui deve ter plantado esse pé de romã. Então você tem aqui uma árvore frutífera que ajuda os pássaros, porque é alimento para os pássaros. E eu ouvi falar de uma prefeitura que, em comunhão com a Campanha da Fraternidade, fez o quê? Plantou árvores frutíferas, como mangueira, goiabeira, para que a população de rua também tivesse um alimento disponível. Então, meu amigo, minha amiga, veja como é simples a gente colaborar na ecologia urbana. E uma iniciativa importante é plantar árvores nativas, principalmente, cultivar e cuidar. E se por acaso cai uma árvore, exija da prefeitura da sua cidade que replante, que coloque outra árvore ali. Porque as árvores na cidade são nossas amigas também. Você já percebeu que quando há um calor danado e você está caminhando na rua, tem uma árvore? Ah, a sombra dela é maravilhosa. Então, além de ajudar o meio ambiente, possibilitando uma... como se fosse um refrigerar, muitas árvores na cidade fazem com que a temperatura ambiente seja menor. Com essa mudança climática, com essa intensidade do calor, é necessário que a gente plante, conserve e cuide das árvores na cidade. Faça um mutirão com seus vizinhos e as suas vizinhas, com a associação de moradores do seu bairro, para garantir que haja árvores na sua rua, no seu bairro. E exija da prefeitura que faça a sua parte também. Vamos cuidar? Uma das iniciativas mais interessantes da gente cuidar da natureza nas cidades é zelar das árvores que estão nas nossas calçadas.